Está aqui pessoal, finalmente, o tablet que eu recebi da Blackview. Muito obrigado a todo o time da Blackview e esse aqui é o Tab11 Wi-Fi. Eu estava guardando demais esse tablet para eu poder me livrar do meu laptop. E além de ter recebido esse tablet, eu recebi também o BV Wireless Keyboard. É um teclado que já vem com o mousepad, o trackpad na realidade, que é um mouse e bastante útil. E esses dois itens, principalmente o tablet e juntamente com o keyboard, o teclado, Bluetooth, você encontra aqui na descrição do vídeo. É muito importante que você compre diretamente da loja oficial do Blackview, lá no AliExpress. E lembre-se que vai ter imposto. O governo brasileiro está colocando imposto para qualquer tipo de eletrônico importado. Eu preciso avisá-los que, mesmo esse tablet aqui tendo um preço excelente, usando esse link que está aqui na descrição, você tem que colocar já também o imposto. Infelizmente, eu não sei dizer qual o valor, qual o percentual de imposto, porque depende muito do seu estado. Está certo? Preciso avisar isso a todos. Mas está aqui esse Tab11 Wi-Fi. E como já é de se esperar, todos os produtos da Blackview vêm muito bem embalados. As caixas são resistentes para caramba. Caixa rígida, caixa muito bem acabada. E vou mostrar aqui para vocês quais são as especificações do Tab11. Vocês estão vendo aqui que é um tablet com Android 12. Uma tela IPS Full HD de 10,36 polegadas. Câmera frontal e traseira de 16 megapixels. É um processador MediaTek Octa-Core de 2 GHz. Bateria, olha que legal. 8.380 mAh. Bastante autonomia. E memória interna de 120 GB de ROM. Memória interna. Memória RAM de 8 GB. Mas tem um plus aí. 14 GB no total, porque você pode estender 6 GB de memória RAM. Então, ele vem com 8 GB, mas você pode estender até 14 GB de memória RAM. E esse aqui é o Tab11. Vou mostrar para vocês aqui agora. E novamente agradeço demais ao time da Blackview por ter me enviado essa unidade. E ele já vem assim, tá gente? Ele já vem com uma película protetora. Eu não utilizo, mas vocês, papais e mamães, que vão entregar esse tablet para a criançada, vale a pena colocar. E sim, dá para a criançada usar, porque ele já vem todo protegido. Ele vem com capinha, ele vem protegido. Então, isso aqui é uma película de vidro, que já vem com ele. Mas ele também vem com uma outra película aplicada. Eu vou mostrar já já para vocês. Ele vem assim, tá? Esse aqui é a versão Mint Green. É um verde-menta, mas ele está mais para o azul, tá gente? Ele já vem com essa capinha. É uma capa magnética, que ele já liga o tablet quando você abre. Bem legal. E ele também vira suporte. Então, você vai dobrar. E ele vira suporte para o tablet. Legal, né? E na caixa vem isso aqui. Cabo USB tipo C. Canetinha. Legal mesmo. Essa aqui é uma canetinha. Para produtividade muito boa. E a tampa. Essa caneta é uma caneta metálica. E uma tampa magnética. Olha, gente. Que legal, ó. Tampa magnética. E uma caneta para você usar no tablet. Muito bom para produtividade. Além da canetinha, você tem o carregador. Vem manual e o manual em português. O que eu acho muito legal da Blackview é a importância que dá para nós brasileiros. Está aqui manual em português. Aqui manual em português. E vem também com esse extrator aqui da gavetinha para uma expansão de cartão de memória. Sim, ele tem 128 GB de memória interna. Mas ele também vem com uma expansão, uma gavetinha para você colocar um cartão de expansão de memória. Eu particularmente, como eu disse, eu não uso essa película de vidro. Mas um tablet desse para a criançada. A minha filha, por exemplo, usa tablet para assistir alguns desenhos. Para assistir Netflix, Disney Plus. Então é legal aí você que vai entregar para a criançada colocar película de vidro. Eu particularmente não uso porque ele já vem com uma película aplicada. Está aqui a tela. Eu já fiz todas as instalações. Bem legal do tablet que assim que você liga ele na primeira vez, ele dá todas as orientações para você fazer já a conexão com a sua conta do Google. E se você preferir fazer a transferência, como se fosse uma imagem de algum dispositivo, outro dispositivo Google que você tenha. Então eu copiei do celular que eu tenho, celular do dia a dia, eu copiei todos os aplicativos para esse tablet. Eu copiei mesmo. Então ele já traz todas as informações. Não somente as informações de Wi-Fi, contas, baixos aplicativos. Então eu não precisei fazer absolutamente nada. Ele baixa e já traz consigo todas as informações de senhas, senhas de Wi-Fi. Todo tipo de conteúdo que você tem no seu celular Android, ele já replica para cá. Então muito prático, muito legal essa primeira ativação. E como eu disse, essa capinha, ela é magnética. Então quando você abre, você também, além de ligar, você transforma ela, você dobra e você transforma ela num suporte. Nessa parte de baixo do tablet, a gente tem aqui o conector USB, tipo C, com alto-falante. E ele tem alto-falante nos dois lados. É estéreo, tá, gente? Aqui, lado esquerdo, lado direito. Eu chamo para baixo porque eu seguro assim, né? Mas se a gente observar dessa forma, então a gente tem um alto-falante no lado esquerdo e um alto-falante no lado direito. Tá? E logo aqui temos o carregador e a porta USB, tipo C. Aqui temos o conector para fone de ouvido ou fone de ouvido com microfone. Aqui na frente também tem a câmera. Nessa parte aqui tem a câmera. Tá? A câmera está aqui. A câmera traseira está aqui. Está aqui o microfone. Câmera traseira, como eu mostrei para vocês. Aqui, 16 megapixels. E aqui na parte, nessa parte aqui, nós realmente, aí sim nós não temos nada. Tá? Uma coisa bem legal que eu falei para vocês em relação a entregar um tablet desse para a criançada, também para os papais que querem distrair as crianças no momento devido, né? Nas quinas desse emborrachado, sim, ele vem com a capinha, tá? Essa capinha aqui já vem com o tablet. Inclusive já vem assim, tá? Ele já vem instalado com a capinha. Já vem tudo na caixa desse jeitinho. Então essa quina aqui é uma quina mais reforçada. Que é exatamente quando cai, é a quina que gera o impacto que quebra a tela. Então a Black V, ela já construiu esse case emborrachado, já com essa proteção aqui, esse reforço. Exatamente para ter esse reforço aqui e evitar esses danos nas quinas e eventualmente quebrar a tela. Olha só que legal. Eu esqueci de mostrar, aqui do lado esquerdo, nós temos o controle de liga e desliga e volume, volume para aumentar e aqui para reduzir o volume. Está aqui, ó, todos os aplicativos. Super rápido. A instalação foi rápida. E já o Wi-Fi também, você puxando aqui, já tem as gavetas para configuração de Wi-Fi. Ele vem com o GPS, vem com a parte do GPS. Você pode fazer print de tela, direção. Tem um modelo de PC, né? Modo PC para você conectar juntamente com o teclado. E fica bem legal, vou mostrar para vocês. Porque o teclado, ele vai transformar isso aqui no mini PC. E outras funções aqui, muito parecidas com um celular. Além de também você ter a transmissão para telas de TV. Então, além disso aqui ser um tablet que ele opera sozinho, você pode replicar a tela na sua televisão. Agora, tem alguns itens muito legais. Além de você poder assistir Netflix, YouTube. Quero mostrar aqui para vocês a qualidade da imagem. Aqui, pessoal, a qualidade da tela e do áudio também. Não sei se vocês vão captar muito bem, porque eu estou com o microfone de lapela, mas eu vou aumentar aqui do lado. E, lembrando, o áudio estéreo dos dois lados, né? E a qualidade da tela é excelente. Qualidade aqui está... O vídeo está em 1080p, 60 frames por segundo. Olha só a qualidade. Legal, né? Então, além de você poder assistir aos vídeos do YouTube, Netflix... Deixa eu mostrar aqui o Netflix para vocês. Netflix. Vamos lá. Mostrar aqui para vocês o Netflix. Você vai poder assistir Netflix, Disney Plus, tranquilamente. Com muita qualidade. Essa tela é uma tela IPS Full HD. Também, você vai poder assistir Disney. Mas tem outro detalhe que eu acho muito legal. É isso aqui, ó. Vou ativar o Bluetooth. E eu estou com o meu controle... Esse aqui é um GameSir. E eu vou mostrar para vocês que dá para jogar Xbox Cloud. Controle conectado. Operando. Esse Xbox Game Pass eu divido com o meu filho João. Então, eu vou mostrar para vocês aqui que dá para jogar todos os jogos com o controle conectado no Tab 11. A qualidade da imagem, gente. Comecei bem. Olha só que legal, galera. Então, você tem aí uma qualidade de imagem. O áudio está no máximo aqui. Então, você tem a qualidade de imagem, de tela. E você ainda tem a possibilidade de jogar com o controle. Bora, Fih. Sai da frente. Muito legal. Muito legal. Possibilidade de você jogar com o Tab 11. Com a qualidade muito boa. Com controle conectado. E Xbox Cloud. Então, além de você ter um tablet com produtividade. Você tem a possibilidade de jogar o Xbox Cloud. Todos os jogos, né? Legal, né? Se você tiver uma boa conexão, você vai rodar fluido. Porque o tablet, ele tem memória RAM suficiente. E é isso que pesa, né? Ter memória RAM. E como ele chega até 14 GB de memória RAM. Então, você vai rodar tranquilo. Bem fluido. E está rodando bem fluido, galera. Vocês estão vendo aí, né? A qualidade da tela. E está rodando bem fluido. Beleza? Vamos sair daqui. Então, essa é a vantagem de você conectar um controle. Um controle Bluetooth. No Tab 11. Então, tem essa possibilidade também de você rodar jogos do Xbox Cloud. No Tab 11. Lembrando, pessoal, que você vai poder comprar o Tab 11. No link oficial da loja da Blackview. Aqui na descrição. E você pode comprar também a versão com o BV Wireless Keyboard. Que é esse teclado. Eu já tirei da caixinha, tá gente? Então, eu vou mostrar aqui. Mas ele vem num plástico. Ele vem todo lacradinho. Mas como eu já fiz os testes anteriormente. Vou mostrar aqui para você. Ele vem com plástico. Ele vem todo protegido. Tá certo? E ele vem também com o cabo de carregamento. Então, você vai carregar aqui nessa lateral. Olha como ele é fininho. Ele é muito fininho. Então, você vai carregar aqui. É um carregador USB tipo C. Uma entrada USB tipo C para carregamento. É muito leve. É muito fininho. É muito leve. E ele é basicamente do mesmo tamanho do tablet. A vantagem de você ter um teclado desse. É que ele tem um mouse. Um trackpad aqui. Que é um mouse. E ele é um teclado completo. Então, vamos fazer a sincronização pareamento. Basta ligar aqui. E vem tudo no manual. O manual explica direitinho. E basta. Eu já fiz o pareamento. Mas para você fazer o pareamento. Basta você pressionar a tecla FN de função. E pressionar a tecla C por 3 segundos. Ele vai piscar a luzinha azul. Que ele vai ficar no modo pareamento. E depois ele vai aparecer aqui como teclado BlackView K1 Keyboard. Ou K1 Keyboard. Então, você vai poder parear dessa forma. Repetindo. Você vai ligar o teclado aqui. Ligou aqui. Ele vai acender uma luz azul. Você vai pressionar a tecla FN de função. Juntamente com a tecla C por 3 segundos. Essa luz vai piscar. E aí vai aparecer no seu tablet. Tab 11. Wi-Fi. Essa opção do BlackView K1 Keyboard. E aí basta selecionar. Ele já está pareado. Aqui nesse meu tablet já está pareado. Eu vou mostrar para vocês que é muito legal, gente. Porque você vai poder digitar normalmente. Apagar. E usar o mouse. Como se fosse um PC. Dá para usar aqui também na tela como se fosse um PC. Ela já tem. O próprio tablet tem o modo PC. PC Mode. E vamos lá. Essa aqui é a versão PC, pessoal. A versão PC é para você que não tem. Que não está muito habituado em usar um mouse e um tablet. Então, todas as funções de um PC, como um clique e dois cliques para entrar no aplicativo, você vai ter aqui as mesmas funções. Além de você poder usar as setas. Então, você vai ter a função PC no seu Tab 11. Aqui você tem todos os aplicativos instalados. Normalmente. Dois cliques você abre o aplicativo. Como se fosse um PC mesmo. Você pode maximizar, você pode deixar em janela, minimizar. Aqui, o aplicativo fica aqui embaixo. Minimizado. Voltar. Maximizar. Tem também esse ícone aqui do Home, que você volta para a tela principal ou desktop. Todas as funções que você tem no PC. Hora, bateria, Wi-Fi. Fica tudo aqui. Isso aqui é uma função bem legal para você que está habituado com o laptop. Mas se você quiser retornar a versão tablet, basta tocar aqui embaixo e retornar a versão, tirar a versão PC e sair do modo PC. E você retorna para o modo tablet. Está aqui. E aí você pode usar, sim, também o touchscreen convencional. Eu realmente, eu acho incrível a possibilidade de ter um tablet. porque eu, nas minhas viagens, vocês sabem que eu viajo de moto. E um tablet que tem essa espessura, olha só, gente. É muito leve. Isso aqui pesa menos de um quilo, mas muito menos de um quilo. E com a possibilidade de usar um teclado desse, um teclado Bluetooth ultra fino, com mouse, para eu poder editar os meus vídeos, assistir vídeos no entretenimento e até mesmo jogar, como eu mostrei para vocês, tudo isso eu consigo fazer com o Tab 11 Wi-Fi da Blackview. Então, a minha proposta é exatamente ter mais leveza, praticidade, quando eu for utilizar a edição de vídeo que eu faço nas viagens, mas fazer nesse tablet. E no dia a dia também, deixar um pouco o laptop de lado e usar mais o tablet, não somente para assistir vídeos, faz parte também do meu trabalho, ler notícias, ter a produtividade normal e editar os meus vídeos. Mas para você que está aí me assistindo, um tablet desse, com um teclado, e lembrando, o link de compra para todas as versões, seja com o teclado ou sem teclado, você vai achar aqui na descrição do vídeo, comprando na loja oficial da Blackview. E, gente, para mim isso aqui é maravilhoso, realmente vai ser muito útil para as minhas viagens, e para você que está aí, você pode utilizar tanto para entretenimento, quanto para produtividade também em viagens. Isso aqui é muito leve para colocar na mala. Eu, quando eu viajo, eu sempre coloco capacete, luva, jaqueta, sempre tenho que viajar com isso, porque faz parte do equipamento de trabalho. Imagina também eu levar um laptop, então fica muito complicado eu levar todo esse trambolho. Então, a minha ideia, usando o Tab 11, é exatamente produtividade na edição de vídeos, também visualizar os vídeos que eu fiz, conectando as minhas câmeras aqui, e colocando os cartões de memória, afinal de contas ele também tem uma bandeja para cartão de memória. Então, isso aqui é uma ferramenta de produtividade, está certo? Então, para você aí que quer um Tab 11, deixa aí nos comentários qualquer dúvida. Se você tiver dúvida, pode colocar nos comentários, eu vou responder. Se você tiver interesse, pode comprar com o link aí na descrição, é a loja oficial da Blackview. Lembre-se que vai ter imposto, o governo brasileiro está colocando imposto em todos os aparelhos eletrônicos que você compra no AliExpress, não tem jeito. Então, saiba que você, quando comprar esse aparelho, você já vai ter que fazer o cálculo com os impostos do seu estado e com o imposto que o governo coloca, infelizmente. Mas ainda assim, vale a pena, porque hoje, eu estou gravando no dia 25 de junho, esse aparelho aqui, somente o tablet custa menos de mil reais, e esse kit aqui fica menos de mil e duzentos reais. Depende do dólar. Então, aproveita, corre, os valores mudam. Se você estiver assistindo depois, verifique lá no link que eu coloquei aí para você comprar esse aparelho. Vale a pena, recomendo. Isso aqui está salvando a minha vida. Gente, eu já estou usando há uma semana, então eu gravei depois de uma semana de teste, de uso. Ah, outra coisa, a câmera. Câmera ok para você poder fazer videoconferência. Gente, isso aqui é um tablet para você poder trabalhar e se livrar do peso de um notebook, de um laptop. Está certo? Super recomendado. Muito obrigado a todo o time da Blackview. Esse tablet aqui é maravilhoso. Olha só, gente, que praticidade. Fechou, guardou. Está aqui, vou desligar. Isso aqui é do tamanho do tablet. Olha só, gente, que legal. Então, aqui é maravilhoso para quem vai viajar. Já foi, colocou no bag, colocou na mochila e está tudo certo. Olha só a espessura disso aqui, gente. Super prático. Isso aqui, tab 11, Wi-Fi da Blackview. Super recomendado. Pode deixar aí nos comentários. Se você tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo aí nos comentários. Farei questão de respondê-los. E o link de compra está aí na descrição. Loja oficial da Blackview. Muito obrigado a todo o time da Blackview. E, gente, isso aqui está salvando a minha vida. Valeu.